Estamos ao vivo na quinta diferenciada do Acherito Alô, fake! Alô, fake! Atende o Japo aí! Assim, ó! Ei, fake! Então cadê você? Ei, fake! Então cadê você? Eu tô com saudade do que a gente não viveu Eu tô com saudade do que a gente não viveu Eu tô com saudade do que a gente não viveu Então vem pra Paris que eu te mostro o que é teu Eu tô com saudade do que a gente não viveu Eu tô com saudade do que a gente não viveu Alex, divulgador Eu sei que tu gosta, eu te pego de frente, eu te pego de lado Eu sei que tu gosta, eu te pego de frente, eu te pego de lado Eu sei que tu gosta, razão do meu libido, o meu sonho impuro Eu te pego de frente, eu te pego de costa Quem sabe, canta, ei! Ei, fake! Então cadê você? Diz, fake! Ei, fake! Então cadê você? Eu tô com saudade do que a gente não viveu Eu tô com saudade do que a gente não viveu Então vem pra Paris que eu te mostro o que é teu Então vem pra Paris que eu te mostro o que é teu Eu tô com saudade do que a gente não viveu Eu tô com saudade Te pego de frente assim, ó Te pego de frente, vai! Te pego de frente, te pego de costa, eu te pego de lado Eu sei que tu gosta, eu te pego de frente, eu te pego de costa, eu te pego de lado Eu sei que tu gosta, razão do meu libido Sucesso do Japa! Eu tô com saudade do que a gente não viveu 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E a gente vinha com alô, xerito E eu tô com saudade do que E eu tô do lado que Dmind, me sofrer, me chorar Me liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô com saudade do que EVEM, me sofrer, me chorar Me liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua, joga a mão pra cima e grita vai, 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 vai Alex, divulgações Sucesso, vem, já, 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 parceiro Sigo da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei, quantas pessoas não passam por isso? Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim E adivinha? Alô, safadão! Olha o povo de Manaus! É todo lado que bebe, sofre, chora e liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida É todo lado que bebe, sofre, chora e liga E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida Sou eu quem bebe, sofre, 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 sofre Sou eu quem bebe, só quem tá solteiro, bota a mão pra cima, ei Já que me ensinou a beber Me ensina por favor como é que Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina por favor como é que Joga a mão pra cima Vai, 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 vai Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor, amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor como é que Faça de esquecer Cinco estrelas Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E me ensina por favor como é que Faça de esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Amor Só vocês, só vocês, eu quero ouvir Já que me ensinou a beber E me ensinou a sofrer E me ensina por favor como é que Sucesso legal Raíssa rodada Veja que me ensinou a beber Veja que me ensinou a sofrer E me ensina por favor como é que Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra você Eu era só um dia O meu corpo era só Lia O nosso combinado era não legal Ei, passa a sentir do palco Bora, Cris, seu Bora, Cris, canta E o que? Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar E saí da madrugada Vem que tá perrada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Alô, Bruno, tridade, ei Pega e vem me procurar Objeto do corpo Eu uso o objeto do corpo Alex, divulgações Ei Bora, Claudinho Aquele abraço Assim, ó Eu sei que você fala por aí que não Diogo diz que é de pedra o seu coração E mais a madrugada Vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão E o nosso combinado Vamos cantar bem alto Vamos cantar bem alto Ei Passar sentido falta Da cama amarrotada Das uvas melancas E o que? Do cheiro de amor no ar Do cheiro de amor no ar Saiu na madrugada Vem que tá perrada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe e vem me procurar Bebe e vem me procurar É a quinta diferenciada Quem tá solteiro grita Eeeh Vai Vai Ei 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 Objeto do corpo Saco de ós e japa Vai E que que é isso? As ovinhas O barilho Estando em conflito É que entre elas Arrolando um atrito Ei Como é que tema salido? Como é que sobe mais? Vai E vai começar o combate Jair Bercinho Soca, soca, doma, 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 bate, bate, com Vai Soca, soca, doma, 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 vai, vai, ei Soca, 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 isso o Kelly, isso o Bosquinho, no swing E soca, soca, doma, bora Cristel, bora Diogo E vai começar o combate Soca, soca, doma, doma, bate, bate, com Vai Cedeira, estúdio Aumenta, Adriano E toca, soca, doma, doma, bate, bate, com O solinho da maldade Bora, Sampaio Vai É a quinta diferenciada Logado Para Sandrinho Para Sandrinho S.E.Ventos E que que é isso? As doquinhas, o bague, entrando em conflito Que entre elas há um atrito Qual é que tema salido? Como é que sobe mais? Meninas E vai começar o E agora? Vai Soca, soca, doma, doma, bate, com Vai Soca, soca, doma, doma, bate, com Soca, soca, doma, doma, bate, bate, com Vontade Vai começar o combate, meninas Vai começar Vai começar o combate Soca, 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 doma, toma, bate, bate, com Soca, soca, doma, toma, toma Tô namorando uma prostituta Tô de rolê com a prostituta Ai que gata Mas que... E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Segura é meu jeito Amassada Objeto do corpo Eu viajo Tamo junto Tiro onda com ela Aonde eu chego Se mais a lua Se mais a lua são maior Se mais a lua são maior Essa sequência eu cantei Com essa exafadão E ele pediu Disse que eu tinha que gravar E por isso estamos aqui gravando ao vivo Na quinta diferenciada do acherito Alô minha galera Alô minha galera Quem sabe canta assim ó E mais raparigueiro do que eu E mais raparigueiro do que eu Só papai Agora todo mundo Todo mundo canta assim ó E vai, e vai, e vai Correndo ó Filha da puta E já tô E vai Alô meu amigo peruano Alô peruano E vai, e vai, e vai Correndo Filha da puta E já tô E vai correr Nem que eu vá para a porrada Mas eu fico com você Bota pra você Hoje você é Hoje aqui nesse forró Que você é Bota pra mão Bota pra mão E nem que eu vá para a porrada Vem com você Bora bosquinho Bota pra mão Hoje aqui nesse forró Quero dançar com você Bota pra mão Vai Eu cheguei Eu cheguei Eu comecei a agitar E a galera Alô Luciano, que cão Tamo junto E vai, e vai, e vai, e vai Eu vi Aquela menina Passar Com um corpinho Alô Jerito A minha banda vai parar E a galera vai cantar Por quê? Eu vi Ela passando Eu vi Ela passando Eu vi E jogando, vai Eu vi Ela dançando, eu fiquei só E joga como é que é E vai, vai, vai E joga, tá de parte, todo mundo tá Vai, vai, eu quero alô Ele se vai, vai, vai Ele joga um gelinho Vai, vai, eu quero um beijinho Vai, vai, eu quero um alô E meu pai paga minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou bombado no meio da putada Eu vou se ter casa, é mais uma do que cão Meu pai paga minha faculdade Quero ser doutor Aumenta o paredão Eu sou bombado no meio da putaria No posto, tá ouvindo no seu carro Me encontrar almoçado Tomar homagem, tá ouvindo no seu carro Vindo pra xerito Sou Aqui tá muito bom E carro dominado Abra a mala e solta o som Vai, Jaiminho Eu gosto de alizoeira Eu tô na puta Ei! Doito por mulher Enxerada todo dia Eu gosto de alizoeira Eu tô na puta Aumenta o volume Aumenta, aumenta Eu vou fazer uma banda Só pra tocar Eu quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor Eu vou fazer uma banda Só pra tocar Quero que o mundo saiba Levanta o copo Levanta o copo Quem tá bebendo, levanta a garrafa Levanta o copo Alguém vai trabalhar amanhã? Alguém vai trabalhar amanhã? Hoje, hoje? Sério? Quem não vai fazer porra nenhuma amanhã aí? Levanta o copo Levanta a mão Deixa lá em cima Um, dois, três Galera Hoje é marinha Festa na piscina Pode chuva Nas primas Que hoje tem É Cuti, cuti Vê tá gelado Cuti, cuti Vê cai na água Cuti, cuti Vê todas as primas Cuti Na beira da piscina Oh lê lê Oh lê 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 Oh lá lá Oh lá 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 Oh lê lê Alô, Crisão Você que já sofreu pela pessoa errada Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira Pistoleira Durou até Só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Olha, não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais O quê? Pistoleira Epistoleira Durou até No amor Só me machucou Só maltratou esse meu pobre coração Eu não te quero mais Canta assim, ó Eu vou zoar e beber Colocar uma van Me levará Tati, pati Todo mundo tá no acherido Quer pra gente Alô, Jair, Bersinho E de Manaquiri Vai Tradição Gabriel da Cachoeira Parentinho Espanhol Hoje tem vaga Vou fazer um movimento Dia 15 tem arena do samba Lá no sambódromo E Jorge Japa Já preparei a paz Desse Alô, Sul Azul Sul Médio Alô, Sul Tá todo mundo louco aqui no acherido Azul Azul, Linhas Aéreas Eu sei que era azul, pô Tá gravando tudo Eu só viajo de azul, Linhas Aéreas Estourado Atenção Quem não tá nem aí pra porra nenhuma Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Tira o pé do chão, Linhas Eu vou zoar e beber Colocar uma van E levar a mulher Quebra a mulher Quebra a gente E depois para a gada 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 Não pude evitar De ao meu ar Fiquei no pé do chão E sempre me somente Vai quitar no talentinho Quebra de lado Vai E flexiona Pupa Ao som desse Ei Quitar A raiona tá na área Ao som desse Quitar no talentinho E quebra de ladinho Flexiona Vai Sampaio Vai Quitar no talentinho E quebra de ladinho E flexiona 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 A novia da gaiola Tô na onda embrassada O criador da brigadeira Tocou grave na quebrada O balão já tá aceso E eu já tô bem crazy A galera de Itacoateada Tá na área Vai 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 E quebra no talentinho E quebra de ladinho Flexiona Quebra no talentinho E quebra de ladinho E flexiona A boca Ao som desse Solinho Que cabra o talentinho E quebra de ladinho Flexiona Pupa Ao som desse Solinho Que cabra o talentinho E quebra de ladinho Flexiona Flexiona Isso é Trim Atenção Todos os casados Por gentileza Levantem as mãos aí Quem tá casado Quem tá namorando Por gentileza Ixi rapaz Dez pessoas apenas Trim camarões também Quem tá solteiro Levanta a mão aí Quem tá casado Fica em casa E o solteiro Comemora É tchau pra quem namora 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 Tchau sim pra quem namora É tchau pra quem namora Viva Eu tô de volta No mundão E a novinha Vai na rua Tô de volta No mundão E a novinha Isso meninas Eu tô de volta No mundão E a novinha Vai na rua Tô de volta Vai mais, vai mais, vai mais, vai mais, vai mais Quem tá casado fica em casa e o solteiro comemora É tchau pra quem namora, é tchau pra quem Vai, é tchau, é logo É tchau pra quem namora, é tchau sucesso É tchau pra quem Cadê o grito das virgens? Vai, é pra balançar É a gravação do nosso serial Vigo Lacherito Serdeira Estúdio Ela chegou com quatro vinhas abalada No meio delas era a mais convocada E mais reposo, terceiro copo de gin O camarote parou todo pra assistir Ela prendeu o cabelo, a mão foi nojo Cristel, objeto do corpo S.E.V. Alô, Sobrio Tá mais gente sozinho Hipnando sozinho, vai Tá mais gente sozinho Seu bumbum tá nervosinho, tá? Bora raíça Desceu S.E.V. Tô mexendo sozinho Hipnando sozinho Seu bumbum tá nervosinho, tá? Tô mexendo sozinho Quem sabe canta comigo bem alto assim, ó Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro O complexo da PEM é o verdadeiro E aí? E vamos Que o quê? 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 Ai, droga Senta, senta, senta Isso, meninas Que delícia Ai, droga Vem novinha Não se apega Toma, toma Vem novinha Não se apega Se quer dar um rolé Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe o qual é O complexo da PEM é o verdadeiro E aí? E vamos Quem tá tudo Fica de infininho Cabelinho na régua Tô solteiro Reguntei, 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 reguntei com o pai Reguntei, 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 reguntei Mora pra uma outra idade Reguntei, reguntei, reguntei Fica de infininho Cabelinho na régua Quem tá solteiro? Reguntei, reguntei Reguntei, 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 reguntei Tá friozinho aí, hein? Sucesso! Quem vai trabalhar te ressaca amanhã? Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima e grita vai, 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 ei! E hoje ela tá um bojo, toda descarada, fazendo deboche Para Zé Calcari se mexendo vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra toda na hora de bar E sentando na sequência E sentando na sequência Que que é isso, Carol? Desce na sequência É muita valemolência Que que é na sequência Desce na sequência E é muita valema E é muita valemolência Mãe da Jaque Vai, dedo! Alex, divulgações Hoje ela tá um bojo, toda descarada, fazendo deboche Para Zé Calcari se mexendo vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra toda na hora de bar E sentando na sequência Que 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 Então senta na sequência Fica na sequência Dança na sequência É muita malemba Fica na sequência E dança na sequência Isso é Jorge Japa Ao vivo O Acherito É a quinta diferencial Jorge Japa Olha pra trás Pelo que vivemos Se foi bom demais Se foi só uma noite que marcou Perdoa meu amor Perdoa meu amor Perdoa o seu amorzinho Por que você mudou Assim tão de repente Sem mudar a explicação Por que você mudou E paga um soltodinho O meu coração Quando você mentia Saia pra festa com suas amigas Já desconfiava O que queria Tá bom solteira 100% baladeira Sem tá feliz É o que todo mundo diz E tá bom solteiro E sem tá feliz É o que todo mundo diz Só quem tá solteiro Bota a mão pra cima Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Aqui é o Japa Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Só quem tá solteiro Olha pra trás Pelo que vivemos Se foi bom demais Mas só uma noite que marcou Pedro Alô Pedro Velho E família Um grande abraço Do Japa Por que você mudou Assim tão de repente Sem me dar explicação Bora, Sampaio Por que você mudou E paga um soltodinho O meu coração E quando você mentia Saia pra festa Com suas amigas Vamos cantar Vamos cantar O que queria Tá bom solteira Se você não vai Senta feliz É o que todo mundo diz O que? Tá bom solteira Se você não vai E se tá feliz Cristel S.E.V. 2 De novo Tá bom solteira Se você não vai Para o Claudinho Vamos rodar esse Amazonas, Claudinho E tá com solteira Se você... Olha só pro meu amigo Ender Pinheiro Se tá feliz É o que todo mundo diz Deixa eu falar em Jairinho A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar o nó O meu sangue já Joga a mão pra cima, todo mundo Eu disse sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Você muda trabalho numa onda diferente Você muda trabalho numa onda diferente Eu disse sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu muda trabalho numa onda diferente Hoje eu muda trabalho numa onda diferente E bateu, vai, 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 balançou Joga pro alto, vai! Alex, divulgações, aqui você é visto A noite está cada vez melhor As minhas pernas já vão dar o nó O meu sangue já Ele viu a minha frente Eu disse sai, sai, sai da minha frente Então sai, sai, sai da minha frente Você muda trabalho Eu disse sai, já imbecil Olha o projeto aí Trabalho numa onda diferente Bateu, vai, 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 balançou Vai, vai, bateu Família Lira Família Lira Evoluiu, íntimo agressivo, 150 fluiu Levando levadas que você nunca ouviu Eu sou o Rio Pela vez, ela vai ver quem é a vingança Tudo que nós vamos te fazer mexer Fechando isso no TVG, pode começar Pela vez, ela vai ver quem é a vingança Tudo que nós vamos te fazer mexer Fechando isso no TVG A vida idosa, ela vem jogando Sensualizando, eu tenho aqui A vida idosa, ela vem jogando Vinte e semana é de ler Descria, vai ficar suave Se nós chama, ela vem Já avisei por que vem gregues Assalto a cor de verdade E que se exploda minha ex Hoje tem baile da gaiola Passa perfeca Se juntou com os fias sete, hoje é só catuca Se juntou com os fias sete, hoje é só... Se juntou com os fias sete, hoje é só catuca Se juntou com os fias sete Se juntou com os fias sete, hoje é só catuca Se juntou com os fias sete, hoje é só catuca Se juntou com os fias sete, hoje é só catuca Se juntou com os fias sete, hoje é só catuca Se juntou com os fias sete, hoje é só catuca Pego de lado e pina Bora, Bru, bora, Bru Bru, fã safa do safadão Fala, meu amigo, Bruno, trinta, gente Alex, divulgações Vai comigo, ó Vocês Eu sei que tudo nessa vida um dia passa Mas eu vou deixar barato Eu tenho, opa, meu bem Dinheiro era o problema e hoje tem uma no canalzinha Quando a vontade bater, vou chamar pra... Te pego de quatro Vai! Vai! Vão tá, vontade de bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e pina esse Caralho gostosa, não vai Alô, seu pai, ô Te agir, já, pá Ao vivo na quinta diferenciada do Acherito Ô Doente de amor E a dor do amor E a dor do amor E a gente cura E curar a dor desse mal de amor Na boate azul E... Quando a noite Essa é a dor do amor Os integrantes da vida no outubro se foram dormir E... E a dama da noite E a dama da noite E só pra convir Também foi embora Deixaram-se as portas Só as cachaceiras Só quem já levou chifre Aê! Saí de que... Saí de que... Muito vagamente E a mão Tem uma boate aqui Qual é o nome Qual é o nome Calma, relaxa, respira, vai e conta até três O que tá passando também já passei Também já sofri, mas eu já sofri Fica nesse desespero, não vai ajudar Reage para se lamentar Sozinha nesse quarto, só vai piorar Sei que foi difícil ver aquela cena Se afundou na deprê, por que não vale a pena? Quem sabe que onda? Foi traída e quer se matar Não custa nada lembrar Foi traída e quer se matar Amém Não custa nada lembrar Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater se vir de forte Onde tem que ser discreto Não chegasse sentimento em corpo Teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Há mais do que ser Há mais do que ser E só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater se vir de forte Onde tem que ser discreto Não chegasse sentimento em corpo Teoricamente é o liandrão Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Me diz como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Há mais do que ser E só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais? Como é que faz? 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 Ela é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Vai se despindo deitado na minha cama Totalmente conversando Ela tira a minha roupa Essa menina mede muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz Ô novinha safada Na moral Sou quem tá feliz de mim Ai rebola, vai Vai novinha, vai Descendo, descendo Ai rebola, vai Vai chapinha, vai Descendo, descendo Ai rebola, vai Vai novinha, vai Descendo, descendo Ai rebola, vai Vai novinha Bora o meu tá lindo Viver, viver Série 1 Correia Almeida Jorge Japa É tudo nosso, mano Obrigado Leon, tamo junto Renato é do tipo que gosta muito de conversar Mas não fica de papapá Tenta deitado na minha cama Prontamente conversando Tira a minha roupa Essa menina mede muito gostoso Dá pra ver que ela gosta do que faz E novinha safada simpática Deixou o japa com gosto Como é que é? Ai rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Vai Lia Ai gostosa E descendo Ai rebola pro pai Vai novinha, vai Descendo, descendo Ai rebola pro pai Vai, vai Vai Desce Bora, mano Vem, vem, vem Vem que respeita o forró do japa Adiando gravações Vem, vem, vem 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 Do nada Eu apareço Do nada Eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a chinitor Esse é o D&D Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu nâmbulo Sabe por quê? 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 Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada, amo a cachorrada Eu nasci pra isso, japa Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na... Eu amo a cachorrada Se é Jorge Japa, que estouro E o DT, joga a mão pra cima Japa e o DT, Japa e o DT, Japa e o DT Gostou pode dar um gritinho aí É o Piquet, Piquet, Piquet Sucesso Jorge Japa É o que? É o Piquet Como é que é? Deixa acontecer o que te dá batida Deixa o som te engorrer Não pare um instante de dançar, sabe por quê? Nossa suave sexta-feira com sonsão metendo dança Tão pedindo bota pra tocar, mexa, rabança Dança, bota pra tocar, mexa Vai, é dança, bota pra tocar, mexa Pode mandar, pode mandar Joga a rabança no chão 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 Eu vou desafiar você A entrar nessa dança A galera já quer ver Tu mexendo nessa rabança Para aquele céu Vai, joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Eu vou dar azul Objeto do corpo Jau, 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 jau S e eventos Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Jau, 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 jau E aí, Jerry? Gostou da rabança? Vai, sucesso Jorge Japa Na quinta de interesseada Deixa acontecer Do que te dá batida Deixa o som te envolver Cedeira Estúdio Tamo junto Nossa suave sexta-feira Consonção metendo dança Dá um pedido Bota pra tocar, mexa a rabança Dança Bota pra tocar, mexa Vai, dança Bota pra tocar, mexa Vai, carozinha Vai, carozinha E agora? Eu disse Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Padre chão, padre chão Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Joga a rabança no chão Vou desafiar você Ah, entra nessa dança Galera, já que vem Tô mexendo essa É no chão Joga a rabança no chão Obrigado, galera Obrigado, galera Joga a rabança no chão Vou gravar o sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu... Do nada eu... Pra namorar comigo, fã clube, segura o japa, Jorge e japa, toda a galera com a gente Vem, vem, vem Pra namorar comigo tem que entender que eu sou sonâmbulo Pra namorar comigo, bora pro céu Sabe por quê? Alô, Danielzinho, sem você tá abusado? Do nada eu apareço na... Do... Isso é um problema eu vou ter que te contar Eu não quero me curar, eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço Do nada eu apareço na balada Kleber Romão, bora Kleber Vai! Do nada eu apareço na balada Obrigado galera, um beijo! Valeu, valeu, quinta diferenciada Jorge Japa